E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, eu recebi visita aqui em casa e galera, recebi também uma proposta, mano. Eu vou mostrar aqui pra vocês do que que se trata e o que que tá acontecendo, vocês vão entender. Esse meu amigo aqui, o Bruno, mais conhecido aqui como... Brian! Brian! Mano, o Bruno, rapaziada, ele tem um áudio de TT, né? Vocês sabem, vocês já viram eu andando. E hoje o Bruno veio aqui e fez uma proposta. A proposta, eu tô vendendo meu carro. Por quê, Bruno? Porque eu acho que... Um carro desse você vai vender? Mas eu acho que tem... Ó, calcula comigo, são sonhos e metas atingidas, certo? Eu acho que a gente não pode ficar só nessa meta, a gente tem que sonhar um pouquinho mais alto, certo? E eu acho que eu vou vender ele, porque vai vir alguma coisinha melhor. E na hora que chegar, você vai andar nele, você vai falar o que você achou. Rapaziada, ele tá comprando um carro novo. E ele quer vender o áudio de TT, porque o áudio de TT é um carro esportivo, conversível. Então, tipo assim, deixar ele parar na garagem, né, Bruno? Não, não, não. Acaba... Vai começar a juntar poeira, vai começar a ficar parado lá, ninguém vai usar. E eu acho que esse carro não merece isso. Ele merece um próximo dono que cuide dele. Foi, eu mudei. Foi, eu mudei. Rapaziada, vamos lá. Tá aqui, ó. Aí, rapaziada, ó. Mano, esse é o TT. O que vocês acham, gente? Fala pra mim, vocês acham? Nossa, ô, mano. Mano, esse carro, rapaziada, é louco, mano. É louco. Ele com 6 mil quilômetros, ele tá com 15 agora, hein? Mano, carrão, hein, mano? 15 mil quilômetros. 15 mil quilômetros. Aí, ó, que doideira, mano. E ele tava comentando ali, bagulho de sonhos e tal. Fala pra mim uma coisa, Bruno. Qual que foi o seu primeiro carro? Meu primeiro carro foi o Golzinho. Um Golzinho? Um Golzinho. 1.6? Um, foi isso. O basiquinho mesmo. O basicão? Depois foi pra um HB20, as coisas foram melhorando, foi pro Guedinho, graças a Deus. E aí, agora tá de TT. Sim. E só Deus sabe o que que tá vindo, hein? É, é. Amanhã eu acho que tá chegando e eu vou trazer aqui. Mas já comprou, então? Já. Já tá finalizado. Aí, rapaziada. Mano, já comprou o carro novo, rapaziada. Ele tá falando aqui pra mim que vai deixar o andar. Dá pra nós dar uma palinha assim, mais ou menos, do carro? Dá. Ó, o que que você quer saber? Não sei. A cor, a cor. É. Amarela. Amarelo? Amarela. Amarelo. É o Camaro? Não. Mas é esportivo, é o que? Sedã. É o mesmo estilo desse aqui. O mesmo estilo. O mesmo estilo. Ó, vamos fazer o seguinte, Bruno. Só que é um pouquinho mais acima. Vamos fazer o seguinte. É um pouquinho mais acima. Vamos fazer o seguinte. O Bruno é meu amigo, ele tá sempre aqui em casa, rapaziada. Então, vocês ficam ligados aí, mano, que logo, logo, na hora que ele vier com esse carro aqui, eu vou mostrar. E, como ele tá falando que vai deixar eu dar uma volta, eu não vou perder essa oportunidade, né, Bruno? Não vou perder. Mano, olha o TTzinho aqui, rapaziada. Vamos dar uma volta nele, pra vocês verem, mano, que esse carro aqui é monstro, mano. Olha a frente dele. Mano, a frente dele é bonita, né, Bruno? Cara de mal. Cara de mal. Olha lá, a frentezona dele, rapaziada. Ô, Bruno, deixa eu te perguntar qual que é o valor desse carro. Eu, eu tava olhando na WebMotor, outros carros, tava vendo 220, 230. É? Sim, os caras tão vendendo, o Coupé é 220. Você vai pedir quantos aí? Esse aqui é conversível, né? Acho que eu pedi uns 230. 230. É, 230. 2018, 15 mil quilômetros, zero. Segundo dono, estado de novo. Vamos entrar aqui. Olha esses bancão, velho. Olha, esse banco é bonito, né, mano? Banca Alcântara, né? Banca é bonito, hein? Olha por dentro, mano, painelzão. Vamos dar um bisu no painelzinho dele? Olha lá, mano, que painel bonito, velho. Ô, Bruno, você aceita o quê? Um Uno? Eu tenho um Uno pra começar. Cara, a quanta que você quer nesse Uno aí? Vamos fazer um Uno, mano. Eu pego um Uno e o I. Eu tenho o Jack, dá pra negociar também. Mas eu vou ter que voltar a dinheiro, né? Porque o Jack, pelo amor de Deus, né? O Audio TT vale tudo, mano. Eu tenho um cavalo manco. Um cavalo manco? Um cavalo manco, um cavalo manco. Também uma cabeça careca com cabelo, mano. Meu Deus do céu, hein? Então, você que escolhe aí o negócio, mano. Essa troca vai ser boa. O que tal nós trocarmos no vermelho ali? Aqui? É. Mano. E aí? Eu acho que não, mano. Ah, não dá, né? Entendeu? Eu acho que eu preciso de uma nova aquisição. Ó, vamos ver aqui. Conversível também, mano. Só apertar e pum, mano. Olha isso. Se liga. Olha isso, rapaziada. O céu azul, mano. Louco, né, rapaziada? E galera, eu curto muito esse carro. Eu acho o carro nervoso. Não sei não, hein, mano. Mas tá com cara de que... Sei lá, dá pra fazer um financiamento pesado? Financiamento, cartas de crédito. Só vem com a proposta. Porque a gente tá aqui, ó. O carro tá aqui. Quer ver o carro tá aqui em Londrina. Só vem aqui e a gente mostra o carro. Vamos fazer o seguinte, ô, Bruno. Eu vou pensando se eu compro ou não. Vou deixar o Instagram dele aqui. Quem tiver interesse aí, ó. Dá um salvezinho lá. Você vai dar uma atenção, né, Bruno? Vai pedir o 230, mas se for uma boa compra aí, dá pra negociar também, né? Tudo se negocia na vida. Tudo se negocia. Mano, olha aqui atrás. Do jeito que as luzinhas de freio dele. Muito bonita, mano. Tô quase me endividando. Tô quase. Você não aceita um careca de cabelo mesmo? Cara, um carequinho, se tivesse um pouquinho de cabelo, eu aceitava, né? Olha a luzinha de freio dele, que louco, mano. Aí era o folhozinho aqui também. Se era o folho, ele abaixa, né? Ele abaixa. Ele abaixa. Olha lá. Ó, que louco, mano. Pega de novo. Doido, hein? Vamos fazer o seguinte, eu vou sair com ele, vou dar uma volta no carro pra gente ver certinho. Pra quem não viu, pra quem ainda não conhece o Audi TT. E pra quem já conhece o Audi TT, hoje ele vai do lado, então ele vai conseguir explicar melhor aí pra vocês o jeito que funciona esse carro. Porque o dia que eu andei, eu tava sozinho, eu tava entendendo nada. Você queria acelerar, né? Muito confortável, econômico. Não tem o que falar um A desse carro. Um A. É um show de bola. Tietão aqui, ó, de tecido, tá ligado? Tem aqui uns ferro aqui, proteção, né? Vamos nessa e deixa o like no vídeo aí. Vamos bater uma metinha aqui, ó, de 50 mil likes. Conto com vocês. Partiu! É, rapaziada. Saímos aqui. Tá de boa aí, Braia? Tu colocou o sujeito aí? Mano, olha aqui, ó. O painelzinho dele, rapaziada. Ó, a mecha é lima. Vou fazer o seguinte aqui. Vou erguer aqui o vidro. Pra não pegar tanto vento, tá ligado? Quer erguer aqui, ó, o negócio aqui atrás também? O quê? Ah, ó, aquela. Aí, ó. Ah, não sabia disso aí não. Faz de novo. Ah, não. É uma bruxaria. Acho que é por causa do vento, né? Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui. Nossa Senhora aí. Ô, Bruno, desse jeito eu vou acabar comprando esse carro, mano. Ih, né? O que tá acontecendo? Já que eu andei, parece que ele não tava tão forte. O que que você fez aí pra eu querer comprar o carro aí? Você turbinou antes de mim, né? Já é turbo, né? Aquela pó de um turbo, né? Mano. Aí, mano. Ó. Ô, distracionou, hein? Você viu? Tá forte, né? Tá forte, mano? Aquele dia que eu andei, a gente andou num lugar mais... Que não era tanta freiação e aceleração, né? Que nós senti maior torque, ó. Ó, rapaziada. Moleque, hein? Nossa, são reduzidas... Eu gosto da explosão, né? A cara dá aquele... Essa reduzida... Essa frustração traseira aqui já dava pra fazer a volta aqui, ó. Acho que seria o carro perfeito aí, né? Nossa, aí, pipocão. Seria o carro perfeito se fosse o traseiro. Mano, ele dá um pipocão, hein, velho? Ó. Dá um pipocão, hein, Bruno? Ai, meu Deus. Será que tem buraqueira aqui? Ó. Rapaziada. Mano. E ele é muito na mão, não é? Na mão, né? Você aceita milão esse mês? Milão daqui dois? Ah, vamos lembra se ar. Daí, final do ano... Te dou mais cinco mil, velho. Até 2025 eu paguei tudo, mano. Até 2025? É. Nós tá aqui, ó. 2021? 2020, né, tá ainda. 2020? É. Nossa, senhor. Tô ligando em 2021. O prazo é ideal, mano. Tá louco. Qualquer coisa eu pago em Jack também. Eu posso dar... Eu tenho uns Jack. Jack? Jack. É. Nossa, aí vai acabar um. Oi, rapaziada. E, mano, nesse asfaltinho aqui não dá... Tem que tomar cuidado. Porque senão ainda... Tipo assim, meio que arrebenta o pneu, sabe? Porque ele vai distracionar, vai pegar no asfalto tão ruim. Me dá, me dá zica, hein. Aí, ó, esse carro aqui tá me chamando as atenções, hein, velho. Você é louco. Olha na esticadinha. Olha aí, esticadinha. Olha. Ih, rapaziada. Mano. Ele é tração... Dianteira. 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 Tração dianteira, rapaziada. Uma agulhezinha aqui, mano. Vamos voltar aqui. Vamos por aqui. Nossa, você é louco, hein, Bruno. Bagulho é pesado, hein, mano. Mano. Ele é na mão, né? Na mão total, mano. Pô, nunca vim aqui pra esses lados. Nem conhecia essa rua aqui. Será que passa a gente aqui pra fazer uma patrulagem? Passa, eu sou louco, mano. Passa, seu, tá de carro. Passa, passa. Ah, pronto. É aqui mesmo que eu vou fazer um vídeo. Mentinho. Ah, eu já vim pescar aqui, meu. Tem um riozinho ali que não tem peixe. Que da hora, hein, mano. Olha ele aí, rapaziada. Mano, o roncão desse carro. É animal, velho. Animal o roncão dele. Olha o laguinho ali, rapaziada. Olha que da hora. Será que dá pra ir ali pra mostrar? Dá, dá. Ah, dá. Só se você não descer pra chegar mais perto, mas... Ele tá no iate, sabia? É, vamos mostrar pra galera ali. Só pros caras verem que Londrina não é feio, moleque. Vai, rapaziada. Vai, ó. É um laguinho do meio do nada, ó. Que dá no meio da cidade, lá. Nossa, se eu tivesse um jet ski. Mas diz que tá proibido a nada de jet ski na cidade, né? Ah, tá com esse tempo você aí, tá tudo pra ir. O que vocês acham, galera? Vocês acham que eu devo comprar esse carro do Bruno? Mano, eu quero saber... Eu deveria comprar, eu acho. Eu quero saber qual que é o... Ô, Bray, pelo amor de Deus, Bray. Eu quero saber qual que é o carro novo esse aqui. Dá pra fazer um driftzinho aqui, hein? Ô, Bray. Não, não, não... Ele não me distraciona. Ah, esqueci, mano. Ei, eu tô ansioso pra ver esse carro, mano. Cara. E acabar e, tipo assim, as coisas... Ó, eu... E a gente vai viajar com todos os carros, mano. Deixa eu pensar, porque eu posso dar uma dica pra você sem falar do carro. Ei, quando você pegar, mano, se você estiver tranquilo, dá pra não viajar com todos os carros. Dá pra você ir com o seu carro novo. Dá. A sua huracã, né? Que você vai pegar. Não foi mal, mano, né? Dá pra falar, né, da huracã. Dá pra... Pô, aí não dá mais. Um monte de Corvette. Ou se de Camaro, pessoal, que massa, mano. Não. Vai dar uma de uma boa, né? Vai dar uma de uma boa. O Ian vai de Zed. O Ian. Vai todo mundo, fi. Bota qualquer coisa, alguém pra pilotar tudo aí também. Vai na doideira, mano. E as mortas tem gato atrás. É, eu tenho carretinha, mano. Então já era. Chicadinha, chicadinha. Olha isso, velho. Eita, pega, mano. Pô, o bagulho puxa, hein, rapaziada. Mano, fazer o seguinte. Vou namorar mais um pouquinho aqui o carro aqui. Que eu tô quase comprando já. Se eu te der mil amanhã e mil hoje, já melhora? Ah, dá pra conversar daí, né? Aí já dá pra conversar? Aí já dá. Rapaziada. Eu tenho uma... Minha avó tem umas galinhas. Galinha? É, tem umas galinhas na chácara lá. É caipira? Caipira. Ah, tem que ser caipira. Senão eu não pego, não. Certo? Dá pra não negociar umas galinhas. A gente puxa a FIP dela. Mano, é umas galinhas que veio... É do Himalaia. É, dinossauro então, né? E os ovos dela... É, da ouro. Produz uma gema rica em proteína e vitaminas, tá ligado? Ah. Então vale a pena. É um bom negócio aí, tá ligado? É tipo igual o Vendevento. Mike, eu tô pensando no jeito de te dar uma dica sem falar o carro, cara. Pra me comprar de vez? Você compra de vez. Mas eu queria te mostrar o outro carro. O que tá vindo? É, eu não sei se eu mostro. Não, fala. Vamos dar uma dicasinha. Vou fazer assim então. Eu vou te mostrar só o que você vai cortar na câmera. Não, faz assim. Você coloca sombrem no celular. Só quero ouvir o que você vai falar. Só o vulto. Tá. Pode ser. Não, eu vou... Caraca, eu quero. Vai, mostra logo. Então, pera aí. Mostra aí o que eu quero ver. No, o louco, bro. O louco, bro. É, a manga. Tá enxergando a manga, vim. Moleque da pessoa viajando. Manguia. É a manguia. Agora eu vou te falar. Será que aguenta o Corvette? E aí, quantos cavalos tem? É 370, 4 cilindros. 370? É. Ai, será que o Corvette... Só que é 4 cilindros, né? Ela é leve. É. Não sei, tem que colocar o papel, né? É onde? Entendeu? Vamos ver, né? Vai tirar a prova também. Não tem problema, né? É, é. Vai no autódromo ali. Vem, filho. Ó, rapaziada. Vou fazer o seguinte, mano. Vou dar mais uma voltinha aqui, conhecer melhor. Pra falar pra vocês aí o que que eu achei, né? Vou tirar minha conclusão. Eu gostei, mano. Mas preciso conhecer um pouquinho melhor aqui. Galera, sério. Confesso pra vocês, mano. Porque eu tô apaixonado desse carro. Você aceita a galinha? Se eu pegar a galinha... Eu pego. Aceito. Vamos puxar o fico dela. Tem uma vaca também. Eu consigo uma vaca. Tem boi? Não, aí a vaca também... Já coloca na fazenda lá. Já cria tudo junto. Galinha, vaca... Vai a vaca sem teta. Ah, não. Aí também não. Não dá também? Aí você tá querendo também. Ó, louco, bro. Ah, não, Maica. Também tá querendo jutear de mim, Maica. Não, velho. Rapaziada, olha aí o carrão, mano. Louco, né? O bichão tá aí. Dá pra usar um meio de semana ou outro final de semana. Mas no final das contas vai dar mesmo? Porque os dois é só dois lugares, os dois e sei o quê. Mas você vai usar menos esse, né? Compre esse aqui, Maica. Esse aqui é sua cara, Maica. Cara, ele combina com você, né? O que vocês acham, rapaziada? Combina com você. Deixa aí nos comentários aí, mano. Compre, compra, 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 compra. Por favor, me ajuda. Vai, 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 vai. E, bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Tem vídeo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então fica ligado aqui no canal e vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu, fui.